Música Oi gente, e ai? Beleza? Tudo bem? É isso ai, mais uma gameplay pro canal LW Games, o canal do Lauro Wagner, beleza? Então, Euro Truck Simulator, na sua versão .33.2S, tá gente? Atualização oficial e final do Euro Truck Simulator atual, tranquilo? Então nós estamos aí no mapa A, gente, com a nossa série Trilogia Scania, trazendo em nosso terceiro capítulo, com a terceira Scania. Então, é o capítulo final da trilogia aí, trazendo pra vocês aí a Scania 113 360 frontal, é isso ai. Gente, um detalhe sobre a 360 frontal, que eu quero colocar pra vocês, que eu tive que alterar o link de download lá, tá? Porque eu estava com a Scania, com o link de download da Scania do Figueroa, só que ela deu conflito aí, a Scania, né? Deu conflito dentro do mapa A. Tem hora que eu parava em algum lugar, ela saiu voando pelo céu lá fora, pra você ter uma ideia, situação do conflito. Tem carga que estava dando conflito também, pegava a carga e ficava pulando no caminhão. Então, assim, deu muito conflito dentro do mapa A. Então, eu fui lá, pesquisar em uma outra Scania, e eu achei essa do Sul do SG, tá gente? Então, tá aí pra vocês a nova Scania aí do Sul do SG, substituindo aí a 113H do Figueroa, beleza? Gente, rodando fino, rodando fino dentro da versão 1.33. Então, vamos lá, nós já estamos aqui em Nova Era, tá? Com uma carga aí para Valadares, então, uma carga de couve-flor, tá gente? Então, nós vamos sair da cidade de... Da cidade de Nova Era aí, com destino aí a governador Valadares aí, beleza? Tranquilo? É isso aí, gente, é. Aproveitando o embalo enquanto carrega ali, gente, eu convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal aí, né? Clicar no sininho aí para poder receber a notificação do canal, tranquilo. E você que já é inscrito, convido a você deixar aquele like aí bacana também aí, né? Para ajudar o canal. E assistir os demais vídeos do canal, né, gente? Então, quem perdeu os outros vídeos da série trilogia, são um total de quatro vídeos. Onde apresentarão, o primeiro vídeo foi a 113H Bicuda. O segundo capítulo foi a Scania Jacaré 111S. E agora aí é o terceiro e último capítulo com a Scania 360 Frontal, que é essa lindona aí, ó. Que tá com esse... Essa bitrem. Gente, eu fiz as três viagens, os três capítulos com bitrem, tá gente? Para não ficar diferente, para ficar legal, tá? Ficou bem bacana. Então, nós estamos aí com... É... 15 toneladas de couve-flor aí. Tranquilo? Então, para de conversa fielha e vamos sair, que nós já estamos atrasados. Vamos lá, vamos ligar o caminhão. Olha o som da bichinha, ó. Olha o interior da bichinha. Bacana, hein? Muito bacana. Vamos embora. Vamos pegar a estrada. Nós estamos saindo daqui... É... Saindo daqui da cidade de Nova Era. E vamos aí, com destino aí, a Valadares, Via e Patinho, viu, tá gente? Vem ouvir se vem a carro lá de lá. Gente, essas camisas estão super leves. Super leves mesmo. Gente, para quem não fez download dentro do mapa ERA, está na sua versão 5.0.7, tá? Lembrando que essa aqui é uma versão alfa do mapa, tá? Uma parte é a alfa 5.0.7, tá, gente? Então, o link para vocês está na descrição também para download. Gente, lembrando que abaixo dos mods destaques, tem aquele link que vai encaminhar vocês para a lista de mods lá no meu canal, no meu blog, tranquilo? Vocês vão acessar lá, bem tranquilo, vai ir lá. Tem uma lista enorme de mods, gente. Tem mapa, tem caminhão, tem ônibus, tem carro. Tem caminhão trocado, né, o que exige, por exemplo, no caso aí, de um caminhão e a truck. Tem mod revoke. Tem mod trapo. Mod gráfico. Mod livre. XP de... 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 De estar dando com uma quantidade boa no banco. E assim vai, gente. Para vocês aí, se divertir, tá, gente? Eu acho que a ideia do nosso canal é trazer aí mods gratuitos, mods free, né? A principal ideia do canal. Mas nem por isso a gente deixa de julgar. É... Os mods pagos também, né? A gente vai precisar com os mods pagos também. É o mapa Eldorado Pro. É os mods lá do Modshop. Eu tenho o Tenente, eu tenho o G7-1200, né? Tem outros latinos do Brasil lá, tá, também bacana aí, voltado aí, pra Santa Catarina. É o curso do Brasil, né? Ainda não adquiri aí, né, meu RBR. Gostou já, dando dinheirinho aqui pra poder comprar o RBR aí. É... A do Wagner também. O greve tá trazendo muito tempo pra vocês fazerem download também, adquirir a compra dele, tá? A gente lembra que esse mod mata o valor, tá? Mod gratuito aí, gente. Tô deixando também um site aí com um monte de mods pra vocês fazerem download, tá? Lá também tem uma listagem lá, gente. De... Sites aí pra download. E lembrando também que tem aí... É... Nossas redes sociais também dá os links pra vocês. E se eu não me engano, aqui embaixo na descrição também tem... É o link nas nossas redes sociais aí. Tranquilo? Beleza? Gente, qualquer sugestão, qualquer comentário, uma ideia pra gente trazer de vídeo, De um tutorial que vocês queiram aprender, deixa isso aí no comentário embaixo aí, tá? A gente vai tá trazendo pra vocês aí. Gente, outra coisa também. Eu fiz um... Um... Pra essa semana, falando aí de dicas sobre os mods, tá? Sobre o funcionamento dos mods aí, em questão do jogo, do Retro Simulator, tá, gente? Acho bacana pra vocês assistirem. É... Eu adotei a ideia do restanho e fiz um vídeo aí mostrando. Gente, o meu mapa é a Trunk. Ó, meu mapa é a Trunk, é a Trunk, é a Trunk, é a... Você me via travando. Assim, eu tenho um lag aqui porque eu tô gravando, né? Aí deu uns lagzinho. Melhorou muito, muito em questão de lag. A dica que o restanho deu é separar as pastas, separar lá por mod, no caso perfil, né? Separar os mods por perfil. Foi muito bom, né? Bom, bom. Tô deixando aí no final do vídeo aí, é... Quatro vídeos aí. Um deles é esse da Dica de Mods. E os outros... Três são os outros capítulos aí da série Trilogia Scanner. Apesar que são três Scanners, são quatro vídeos. Um de apresentação dos mods. E outro aí de... E os outros capítulos aí, umas gameplays aí, rodando dentro do mapa é a... Ok, gente? Já estou olhando a próxima trilogia. É, a trilogia aí. E parece que vai ser Mercedes-Benz, tá, gente? Então, trilogia caminhão Mercedes, que eu tô trazendo pra vocês aí. Também aí. Trilogia caminhão Mercedes. São três caminhões diferentes. Também vou trazer aí. É, trilogia retrô. O que é retrô? Os caminhões mais antigos. Até aquele Fiat, que ele é antigo, não sei se já viram o Fiat. Os antigos que fazem o Marulheu. E agora vou modelizar o dele. Mas eu tô pesquisando aí já pra trazer pra vocês aí. Também aí. Então, essa é uma trilogia retrô. São caminhões antigos aí. E também, assim que ele voltar o mapa é a Buzz. Vou dar pra funcionar aí dentro do... Dentro aí da... Da nova atualização. Vou trazer também a trilogia Buzz. Tá? A trilogia Buzz aí. Também aí. Pra gente conferir aí. Tá ok? Tá aí, gente? Olha que bacana. Vamos olhar de frente? Olha que bacana, ó. Que lindo esse caminhão, hein? Muito bonito. E esse, lembrando que esse aqui é o do... Ó, gente. Ó, olha. Os pneus com pretinho. Que bacana que ficou. Destaca demais, hein? Lembrando que isso aqui é o mod do Souza SG. Ok? Ok? Gente, eu estou usando aí... É... O back de bodas aí. É... Então, vocês acessam... Pra vocês conhecerem esse pack de rodas aí, com esse paletinho bacana. Olha a diferença. Como é mais... É bom. Ele é mais escuro. Comparando os reboxes, olha pra vocês verem aí. E aí? Ixi! Crião, da hora? Vou dar uma ré aqui. Porque... Tem que parar em cima da faixa ou não? Se você tem algum carro que dá assim, não faz. Que eu passo a cair na dada. Eu tô belezura, hein? Que belezura. Agora... Primeiro, Laura, você não vai não, ué. Então, estamos aqui em Corela, né? O Palmeciano, é isso aí. A gente vem na cidade de Patinga. Vamos lá, gente. Bom, eu tô aqui pra completar a coleção das três cidades próximas a Timóteo, né? Mas pelo espaço que eu tô aqui, ninguém dá tempo de colocar também. Vamos lá, gente. Engraçado, eu só tô entriscando no freio, mas tá parando. Deixa eu ver uma coisa rápida, gente. O freio, eu acho que tá no limite alto. Deixa eu ver aqui. Opções. Jogas. Intensidade do freio. Intensidade do freio. Cadê? Imagina, sabe que tá normal. Vamos virar um pouquinho aqui. Só tô triscando no freio. E tá parando. Tchau. 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 É isso aí. Que bacana essa paisagem aqui, hein. Que bacana. Amém. Não tem falta nenhum, precisa ter sete carreiros. Língua acentuada. Górum Drive. Górum Drive. Decir. Resistência. Falcão Drive. Ciclórum Drive. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos descarregar. Tchau. 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 Tchau.